Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos orar ao Pai, na certeza de que o nosso clamor está chegando aos céus e a sua bênção já está descendo sobre nós. Deus nos concedeu hoje o milagre de estarmos vivos e o nosso coração está cheio de gratidão por ele e por isso nós louvamos e adoramos o seu nome em todo o tempo. Vamos entregar as nossas vidas nas suas mãos e confiar nas tuas promessas para nós, porque aquele que nos guarda não dorme e ele está cuidando de nós. Pois o Senhor é quem determina o nosso hoje e é ele que escreve o nosso amanhã. Então já deixe os seus pedidos nos comentários que nós vamos orar por você e curta e compartilhe essa mensagem para levar a palavra de Deus para mais pessoas e profetize com toda a sua fé para realizar as suas bênçãos. Senhor, livra-me de todo o mal e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te encontrar e ter um momento mais profundo contigo. Desejamos que a tua luz nos encontre e que faça brilhar em nós todo o poder que emana de ti. Clamamos pela tua misericórdia e pelo teu perdão sobre todos os nossos pecados. Precisamos de ti, Senhor. Vem nos ajudar. Coloca as tuas mãos sobre nós e abençoa os nossos passos. livra-nos de todo o mal que nos cerca e fortalece as nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé em ti e multiplica a nossa confiança no teu poder. Usa-nos conforme a tua vontade e nos coloca nos teus bons caminhos. Sou um dos nossos corações, Senhor, e leva embora todos os pensamentos que não provém de ti. Guia-nos para caminhar em teus pastos verdejantes e para navegar em tuas águas tranquilas. Lava-nos, Senhor, de todo o mal e purifica nossa alma em tua fonte de águas vivas e cristalinas. Desejamos ter a tua presença aqui neste momento e te dizer que estamos aqui à tua espera para assumir a direção das nossas vidas e o controle de tudo o que temos, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir que está conosco, para não desistirmos e caímos em tentação. Entra com a tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Livra-nos de todo o mal, afasta-nos das trevas que querem nos dominar. Protege-nos de toda inveja e ódio dos inimigos e derrama o teu poder em nossas vidas. Traga o teu refrigério, meu Deus, e acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que passamos. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito e leva embora toda a doença do corpo e da alma. Restaura os nossos sonhos, Pai querido. Restitui tudo o que as forças malignas levaram de nós. Restabelece a nossa coragem e renova a nossa fé. Traga a união das famílias, o companheirismo e o respeito nos relacionamentos. Reconstrói as estruturas desse lar e reforça os laços de amor e de harmonia. Abra todas as portas para o emprego de carteira assinada e libera todos os caminhos para o sucesso no trabalho. Enche de provisão o nosso lar, derrama a tua fartura na nossa mesa e coloca a tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não o temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que os teus planos prevaleçam sobre os nossos. Pois sabemos que a tua vontade é muito melhor do que a nossa. Então nos ajuda, Pai querido, a alinhar os teus planos com os nossos. Para que somente a tua vontade seja feita em nossas vidas. Porque somos teus filhos, Senhor. Herdeiros de todas as tuas promessas. E precisamos que a tua luz ilumine os nossos passos. Desejamos que a tua mão esteja sobre nós. E que o teu poder seja derramado em nossas vidas. Ó Senhor, não nos deixe ser humilhados e confundidos. Ajuda-nos então, meu Deus, a andar de acordo com o que a tua palavra nos diz. Ensina as tuas leis, Senhor, e nos mostra como entender a tua verdade. Guia-nos pela tua justiça e nos livra de toda a madilha do mal. Afasta-nos das cobras e espinhos que tentam nos ferir. Tira as pedras do caminho. Derruba o gigante. Elimina com todas as correntes que nos prendem. Soltas, amarras, meu Pai. Destrói os laços de morte. Acaba com toda a maldição. E extermina com toda a obra das trevas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos os nossos problemas e preocupações. E te pedimos que tome conta de nós. Dirija as nossas vidas, Senhor, e nos afasta de tudo que não pertence a ti. Concede-nos a tua sabedoria, para buscarmos todos os propósitos que reservou para nós. Autoriza, meu Deus, a nossa fatura e prosperidade. Multiplica nossa colheita, aumenta nossa renda. E traga o sucesso para nossa vida profissional e financeira. Abra todas as portas de emprego e libera todos os caminhos das oportunidades de trabalho. Faça, meu Pai, com que esta seja uma semana abençoada de todas as tuas promessas para nós. Pois temos a certeza, Senhor, de que está nos livrando de todo o mal e preparando grandes conquistas e muitas vitórias. E por isso agradecemos a ti, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Eu preparei um vídeo especial para te ensinar a orar e ter os seus pedidos atendidos, que não será publicado no YouTube. Isto é para você que precisa de uma solução urgente para os seus problemas, que está em um mar de tribulações e que precisa encontrar logo uma saída. Isso vale para a saúde plena, um amor saudável, vida profissional, vida financeira e todos os aspectos da sua vida. O link deste vídeo especial está na descrição e no primeiro comentário. O que é meu Deus? O que é meu Deus? Amém.